Olá, meu nome é Nina. Hoje estou aqui para falar um pouquinho de São Patrício, uma cidade encantadora no estado de Goiás. Localizada na região central do Brasil, São Patrício tem uma história fascinante e características únicas que a tornam especial. A história de São Patrício remonta aos tempos da colonização do Brasil. A região onde a cidade está situada era habitada pelos indígenas chavantes, até que, no início do século XX, a família rei se estabeleceu no local e deu início à formação do povoado. Em 1953, a localidade foi elevada à categoria de município e recebeu o nome de São Patrício, em homenagem ao padroeiro da cidade. Com o passar dos anos, São Patrício se desenvolveu e se tornou conhecida por sua economia baseada na agropecuária. A região é privilegiada em recursos naturais, o que possibilita a produção de grãos, como soja e milho, além da criação de gado de corte leiteiro. A agricultura e a pecuária são pilares fundamentais para a economia local. Além disso, São Patrício preserva suas tradições culturais. A cidade celebra diversas festas religiosas ao longo do ano, como a Festa de São Patrício, que ocorre em março, e atrai moradores e visitantes para momentos de devoção e confraternização. Durante essas festividades, é possível apreciar a culinária típica goiana, com pratos deliciosos e sabores tradicionais. A natureza exuberante também é um dos encantos de São Patrício. A cidade está inserida na região do Cerrado, com sua flora e fauna diversificadas. Os visitantes podem explorar trilhas ecológicas, banhar-se em cachoeiras e desfrutar de belas paisagens naturais. A Cachoeira do Papagaio é um dos destinos mais procurados, proporcionando momentos de tranquilidade e contato direto com a natureza. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre São Patrício. Essa cidade goiana é rica em cultura, tradições e belezas naturais. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.